É isso mesmo que você viu! 27 mil gemas de presente no PK-XD! Neste mês, eu e meu amigo UpBoy temos 3 códigos de gemas para dar de presente para os nossos inscritos. E o primeiro já está passando aqui nesse vídeo. Enquanto você vai anotando as letras e números, eu vou explicar direitinho como vai funcionar esse mês. Então fique ligado para não perder nada! Primeiro de tudo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações para sempre conseguir resgatar os nossos códigos de gemas. Esses códigos são de 30 gemas para 300 inscritos, totalizando 27 mil em prêmio. Dois desses códigos nós iremos liberar em live aqui no meu canal nos próximos sábados. E esse que eu estou colocando agora na tela, preste bastante atenção! Assim que o canal Cot Top Boy bater a meta de 50 mil inscritos, vai liberar em sua aba Comunidade a segunda parte deste código de hoje. Corre para se inscrever lá!